É o seguinte, já que hoje é o último dia para vocês entregarem, são cinco questões do primeiro capítulo e cinco questões do segundo. Eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvida do capítulo 1 e do capítulo 2. E a gente resolve alguma questão do capítulo que a gente está vendo agora, que é o capítulo 5, e com isso a gente finaliza a aula de hoje. Hoje a manhã a gente vai ter aula normal, a partir das oito horas da manhã. Oito horas da manhã, né? Deixa eu ver. Para não me enganar de novo. Amanhã, oito horas da manhã. Alguém quer falar alguma dúvida? Vocês fizeram o trabalho? Teve alguém que não fez o trabalho? Todos vocês entregaram lá. Deixa eu ver quantas pessoas entregaram aqui do segundo ano. Do segundo C... Do segundo C... Atividades... Atividades 13 entregaram os de 29. Foram 29 trabalhos... Ah, não. Porque só entraram 29. A turma deve ter quantos alunos? Quem pode me dizer quantos alunos a turma tem? 45, né? Talvez é o seguinte, ó. Quem é o representante de turma? Tem alguém do segundo C? Do segundo C. Você é o Klawani. Faz uma gentileza para mim. Primeiro... Os alunos que estão. Só tem 29. Ah, não. Tem 42 alunos. Tem 42 alunos. Não sei por que está como trabalhos atribuídos 29 só. Aqui estão trabalhos atribuídos. Um, dois, três. Atribuídos deve ter... Deve ter uma maneira de contar mais rápido. Professor, só tem 29 atribuídos porque... Tem 29 pessoas que não entregaram. Mas somando, 29 mais 13 dá 42. Foi entregue para todos. Ah, entendi. Obrigado, meu filho. Obrigado. É uma pessoa meio boa mesmo. Então, todos os alunos estão aqui, né? Então, veja só a dificuldade que eu vou ter. Porque hoje à noite eu vou fechar. Então, avisa lá. Eu vou fechar. E não vou estender o trabalho, porque eu dei 15 dias. Hoje eu vou passar um trabalho para vocês, que vocês já sabem quais são. Então, é 10 do capítulo 5 que a gente está fazendo. E daqui a 15 dias, os 10 do capítulo 3 e 4. E daqui a um mês, mais ou menos, daqui a 30 dias, a gente vai fazer a prova, ou a prova da AT, ou a prova da APB. Eu não sei como é que vai ser a prova. Então, mas a gente vai fazer a prova da APB, de qualquer forma, online. A gente vai pegar a segunda e terça e vai fazer a prova dos cinco primeiros capítulos, certo? Mas isso vai para daqui a 30 dias, tá? Então, é impreterivelmente, a pessoa tem que entregar hoje. Só aceito hoje. Não vou aceitar amanhã. Não vou aceitar. Depois das 20... Eu vou ter 29 trabalhos, 29 pessoas, que vão ficar me enchendo o sapo. Eu estou gravando isso aqui. Vão ficar me enchendo o sapo até o final do ano. Ah, eu não sabia. Ah, meu celular não estava funcionando. Ah, não sei o quê. Não tem desculpa, porque faz mais de um mês que eu estou avisando que esse trabalho vai ser entregue. Eu dei o prazo até o dia 22. Mas esse trabalho aqui mesmo, eu dei o prazo até o dia 22. Mas esse trabalho, deixa eu ver aqui qual foi o dia que eu atribuí. Esse é do segundo C, né? Então, aqui a atividade postada do 8 de março. Quer dizer, eu postei no dia 8 de março. Há 15 dias atrás, postei aqui, tá vendo? Esse aqui avisando nos grupos, fiquei avisando de todo lado. Então, não tem desculpa, não. Só que eu avisei antes que eu ia ter esse trabalho. Eu postei no dia 8. Deixa eu ver agora o segundo D. Segundo D. Ó, só seis entregues. Tem alguém do segundo D aí? De 26. Eu estou com o número de pessoas, estou com 32 alunos. Tem alguém do segundo D aí? É, eu vou aqui, pessoal. Você aí, Tua? Segundo D. Olha só como é que está a história. Quantos alunos tem lá no segundo D? Você tem ideia? Esses 32... Tem mais? Tem mais, deve ter 45. 45. Só 32 entraram, tá vendo? Então, eu vou colocar o convite do segundo D, lá na turma. Segundo D. Professor, eu coloquei para enviar essa atividade quando eu estava sinergia aqui em casa. Eu não sei se chegou. Foi no dia 19 que eu enviei. Eu acho que você tem como ver. Você tem como até comentar. Você tem como até modificar o seu horário. Só 32 alunos. Escreveram no Classroom. E eu vou botar aqui. A atividade só será aceita. A gente avisa, 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 mas aluno é esse mesmo. Teve aluno no ano passado que queria me entregar em janeiro. A atividade será aceita só até hoje, até às 23h59. E aí, avisa lá, viu, Ítalo? Nas turmas. Esse tipo de problema, eu sabia que eu ia achar. Seis entregues só. Seis entregues. Aqui, Ítalo, você está como entregue, tá? Inclusive, as imagens. Vamos ver aqui o do Ítalo, só para ter uma ideia, tá? Se está dentro das características que eu pedi para você. Se tiver ruim, eu tiro de novo. Não, de cabeça para cima. Só o finalzinho ficou meio ruim. Porque eu faço o seguinte, eu aumento a imagem aqui para ler, entendeu? Às vezes fica... A terceira mesmo está um pouquinho ruim de ler, mas dá para ler ainda. Aqui, ó. Falsa, a energia térmica e tal. Quando tiver algum comentário para eu fazer, eu posso fazer o comentário aqui, entendeu? Posso fazer o comentário aqui, por exemplo. Posso fazer qualquer comentário. Vou botar aqui teste somente para... No próprio caderno de você fica o comentário, entendeu? Para você acertou, se errou. Qualquer tipo de comentário que eu fizer. Porque eu não tenho como botar a caneta, assim, ao certo, errado, ok, escrever aqui, sabe? Para mim, escrever aqui, com a caneta, eu teria que baixar o arquivo e depois fazer o upload do arquivo. Vai dar um trabalho danado. Para mim, não tem muita lógica, não, certo? Mas isso aqui serve, pelo menos, para você ver a maneira que o Itro entregou. Vou botar todos os entregues para ver. Vamos ver, Milena. A maneira que a Milena entregou. Milena está aí? Milena. Milena está aí? Está ouvindo? Milena. Milena parece que entregou tudo. Aqui são sete. Mas dessa forma de lado, é horrível. Eu não consigo corrigir. Então, evitem entregar de forma de lado. Aqui está correto. Está da maneira correta. Então, essa aqui está com a maneira correta. O restante, ela entregou da maneira correta e está legível. Está legível. Foi só a primeira página que ela entregou de maneira de lado. Milena está aí, não, né? Milena. Aí, tudo bem. Aí, eu vou aceitar, tá? Esse trabalho aqui, eu vou aceitar, porque foi só a primeira folha mesmo. Aí, eu estou vendo que só foi ela que entregou de lado. O resto está tudo... Mas tem gente que entrega com sete anexos. Tem gente que entrega com dois anexos somente. Aí, com dois anexos, provavelmente, a pessoa botou só a resposta, esse tipo de coisa. Aí, eu não quero que bote só a resposta. Exatamente, eu acabei de falar. A pessoa pega e bota só a resposta. Aí, a pessoa vê aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Onze. Ele botou letra B. Aqui, ó. Dez, letra D. E onze, letra B, né? Aí, se eu for aqui, o gabarito do livro, está aqui. Está aqui, o gabarito do livro. Está aqui. Dez, letra... E ele é muito diferente do gabarito do livro, parece. Dez, letra D e onze, letra E. Esse é o gabarito do livro, tá? Esse é o gabarito do livro. Aí, a pessoa me entrega só o gabarito. Isso aqui eu não vou aceitar, tá? O oitavo não está respondido. Ou está aqui embaixo? Não, parece que está aqui embaixo. Tá? Aí, só respondeu cinco, oito. Tá? E teve um, dois, três. Ou seja, ele respondeu só um capítulo. Pelo que está aparecendo aqui. Ah, mas eu pedi cinco questões de um capítulo, cinco questões de outro. Não foi? Pronto. Tudo bem. Se ele pegar cinco questões do capítulo um, cinco questões do capítulo dois, está feita a atividade da maneira que eu pedi. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Só que não pode responder assim. Aí, você pode dizer assim, mas, peraí, professor, essa questão não tem como explicar. Tem. Toda questão tem como explicar. Você explica a questão. Isso aqui, ou então, mesmo que ela seja óbvia, aí você explica a questão, mas não coloca somente o gabarito, não. Não aceita só o gabarito, não, tá? Tá certo? Então, isso aqui serve para a gente dar uma olhada no exercício. Por exemplo, quem inventou... Professor, eu tenho que escrever a pergunta, ou pode ser a sua resposta? Não, não precisa. Nunca você vai copiar a sua... Nunca você vai copiar a pergunta, porque a pergunta... Eu tenho a pergunta, né? Já que está no livro, tá certo? Então, não tem porquê. Aqui não é fundamental. A gente não está estudando português para você copiar a pergunta, certo? Não vou querer isso jamais. Agora, a resposta tem que ser a sua resposta. Então, por exemplo, ele estava respondendo a décima, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. A décima... Aqui, questão... Aula 1, calor e temperatura. Pronto. A décima do capítulo 2, né? Deve ter esse termômetro, não sei o quê. Então, vamos ver. Qual é a décima questão, tá? Tem dez minutos. Vamos discutir isso, que é muito importante para vocês tirarem uma boa nota, tá? Eu vou ser bastante rígido, porque teve muito tempo, tá certo? Então, aqui, a 9... Aqui eu estou vendo... Foi até a 9 somente. O capítulo 2. Aí, só, vê só. Por exemplo, quem pega a nona questão não precisa copiar a pergunta. A pergunta é... Uma temperatura é tal... É uma que a gente até resolveu ela em aula, tá? Que eu até... Que pergunta mais besta é essa? É tal que 18 vezes o valor na escala Celsius, ou seja, 18C, é igual a... Menos 10 vezes o seu valor na escala Fahrenheit. Então, ficava menos 10, menos 10F, mais 32, alguma coisa desse tipo. Ou eu igualava logo. Eu botava 18C. A gente fez aqui. A gente fez ela. Não foi... Não está aqui, não. Eu não vou achar agora, não. Mas a gente fez ela, tá? Então, nesse tipo de pergunta... Não pode botar só o gabarito, tá? Não pode botar só o gabarito. Certo? Tem que botar o cálculo, tem que botar como você chegou na resposta. Então, deixa eu pegar aqui do capítulo 1. Capítulo 1, vamos pegar aqui as propostas, tá? Propostas até 4. Eu fico danado, porque esses exercícios foram muito simples. Escolhi 5 de todas as questões. Aqui, ó. A 10 e a 11, tá? Ele apenas marcou a resposta. A pergunta diz o seguinte. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para o homem, etc e tal. Aí, em cada uma das situações descritas, você deve reconhecer o processo de propagação envolvido. Uma, prateleira da geladeira. Dois, é o único processo que ocorre no vácuo. Três, garrafa térmica é mantida no vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar o calor. Saia ou entra por quem? Aí, você, em vez de apenas colocar a resposta, apenas colocar a resposta, letra D. Ele tá no gabarito lá, né? Ele tá no gabarito lá da... Letra D e letra E, por exemplo. Lá tá no gabarito letra D. Convecção, radiação e condução. Tá até errado, né? Tá até errado. Ou seja, o livro tá errado. Vê só, o livro tá errado. Porque ele é o seguinte. Ele diz o terceiro aqui. Em uma garrafa térmica, é mantida vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia. Por quê? Bem, se ele tá colocando o vácuo, ele tá evitando duas formas de propagação. A letra 3 aqui, a terceira aqui, não é só condução. É convecção também, tá? Ou seja, ele tá evitando que haja uma maneira de você ficar com ar entrando e saindo da garrafa térmica por convecção. Então, ele tá evitando condução e convecção, A3, né? Aí você tem que explicar que é mantido o vácuo. Aí você tem que dizer o seguinte. No vácuo, é permitida a radiação por luz. Mas no vácuo, se cancela duas formas de propagação. Condução e convecção. Condução é mais óbvia aqui, porque você não tem material para passar pelo vácuo, né? Mas a convecção não é tão óbvia, mas mostra que a garrafa térmica, esse vácuo, não deixa que haja correntes de convecção, tá? Para esfriar a garrafa térmica. Então, você pode botar a garrafa térmica em qualquer lugar, que ela não fica com aquela parte quente. Você enche a garrafa térmica de qualquer líquido muito quente, café, né? E a parte de fora da garrafa térmica não fica quente, né? Justamente porque aí não tem problema de convecção, nem de condução, tá? Mas você tem que me explicar, por exemplo, o único processo de troca de calor é o vácuo. No vácuo é por radiação. Tudo bem, a resposta. Mas como é que você me explica essa daí? E você diz, a radiação é uma espécie de luz, só que é no infravermelho. E essa forma se propaga como é onda eletromagnética, através do vácuo. Então, é uma maneira de você responder que não é só marcar a letra D, tá? Lógico que uns vão explicar melhor, dizer que é uma onda eletromagnética e tal, como se fosse a luz e tudo, e outros vão escolher explicar de uma forma pior. Quer dizer, olha, ela é a única que é transmitida como radiação térmica, que você tira nas fotos, ou você vê qualquer coisa. Você tem que me explicar, não é só marcar a letra D. E aqui, as plateleiras da geladeira, você fala, o ar frio desce porque é mais denso, e o ar quente sobe porque é menos denso. Então, o ar quente sobe porque ele é mais leve do que o ar, vamos dizer assim, e aí é a corrente de convecção, tá? Não é só marcar a letra D, tá certo? Beleza? Então, vou explicar para vocês, porque vocês só têm hoje para entregar. É um trabalho simples, porque é um trabalho de cinco questões, que vocês vão escolher as questões. Muitas delas a gente respondeu em sala, então não tem lógica. Eu tenho uma turma como... Vou pegar a turma, no caso é a letra... O segundo D. Tá aqui, ó. Só tem 32 pessoas inscritas, e das 32 pessoas inscritas, apenas seis entregaram o trabalho. As outras vão ficar tudo com zero. Ou seja, como a pessoa pode eliminar um AT, ela já descartou a chance de descartar uma AT. É a de hoje. Licença. Só uma pergunta, é que eu fiquei na dúvida. É preciso copiar a questão, ou só pode copiar se quiser só a resposta? Vê só, Ana. Para todos que estão assistindo agora, a gente está com 35 alunos assistindo. Nunca, 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 você vai ver eu querendo que você copie a pergunta. Porque eu tenho a pergunta. Mesmo quando eu coloco, por exemplo, na prova, a gente vai fazer uma prova, certo? Quando a gente acabar os assuntos todos, eu vou fazer uma prova e vou colocar para vocês. Vocês vão mandar para mim, da mesma forma que o pessoal mandou, aqui, a resposta da prova. Eu vou botar a prova para vocês, mas a prova vai ser online. Então, eu vou aplicar na segunda-feira e na terça. Você vai copiar a pergunta? Não, nunca. Nunca você vai copiar a pergunta, tá? Nunca, tá? Então, essa resposta que eu digo para você é nunca, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? De nada, filha. Nunca, certo? Porque, como eu falei aqui, não é ditado. Eu não estou fazendo negócio. Vocês não são um aluno fundamental que precisam copiar a pergunta e a resposta. De jeito nenhum. Eu pergunto, está no livro. Agora, a resposta não pode ser letra D. Letra C. O gabarito do livro. Não pode ser o gabarito do livro. Certo? Não pode ser. Aqui, o gabarito do livro que está aqui. Incorreta, incorreta, incorreta. Cinco. Você tem que me explicar por que está incorreta. Se você for responder a quinta questão, você tem que me explicar por que é incorreta, tá? E não apenas marcar a resposta, tá? Entendeu? Não precisa colocar a resposta tão bonitinha assim como está no livro. Copiar a resposta do livro porque, para mim, é uma besta. Não deu nada você copiar a resposta do livro. E algumas respostas do livro, como a gente discutiu aqui também em uma aula, estava errada. Como foi aquela da panela que era transparente. Ele não falou a grossura do vidro. Então, como é que eu vou saber a capacidade térmica do vidro? Então, já quebrava o problema dele por condução. E o vidro é transparente. Então, pode ser propagado por radiação. Então, o Ítalo. Aqui, deixa eu ver algumas perguntas. Tá. Problema de microfone. Tá bom. Ítalo, avisa para o segundo D. Eu só vou aceitar até hoje. Aí, você vai copiar de outro aluno. E etc e tal. Aí, eu não quero nem saber. Tudo bem. Eu não vou... Eu botei aqui no negócio para verificar a questão de filo e tudo. Obviamente, eu vou corrigir os que estão aqui. Eu já estou vendo quem é que está entregando antes. Quem entrega em cima da hora? O cara entrega. É para entregar até as 23 horas e 59 minutos. O cara me entrega às 23 horas e 58 minutos. Vocês podem duvidar, mas tem aluno que deixa para entregar no último minuto, à meia-noite. Meia-noite seria o último minuto. Ele entrega exatamente às 23 horas e 59 minutos. Então, não deixe de entregar porque é um até a menos. Os exercícios que eu vou passar hoje para vocês, ainda vai ficar discutindo duas semanas. Para entregar daqui a duas semanas, é do capítulo... do capítulo 5. E capítulo 3 e 4, a gente vai fazendo nas outras duas semanas. Então, tem três dias para fazer mais uma, que vai ser a prova, e com isso a gente fecha o primeiro minestre. Porque só esperamos o dia que for fazer a prova minestral. Vocês têm mais alguma dúvida? Porque eu estou fechando a live. Vocês desculpem, mas eu perdi o horário hoje. Estava acordado, estava dando aula para os meus filhos. Estava aqui. Mas, está o negócio. A gente vê o aviso, mas não lê, né? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ítalo, confirma comigo que você vai avisar a turma. Toda. Ítalo, está aí, Ítalo? Quem mais é coordenador do segundo dúvida? Ô, professor, já mandei as mensagens no grupo. Já mandou? Pronto, obrigado. Então, está todo mundo avisado. Não tem lógica, gente. A gente está nessa altura do campeonato e só tem 32 alunos e só tem seis entregues. Isso é um absurdo. Porque eu deixei muito tempo. Como eu vou deixar agora? Hoje mesmo vou passar uma questão que vocês já vão saber. E eu vou deixar 15 dias. Por dia 5. E a outra vai ser por dia 19. E você já sabe quais são. Aqui é o terceiro e quarto capítulo. E aqui para o dia 5 é o quinto capítulo. E quando chegar nessa semana aqui, aí eu vou ver se eu faço uma prova com vocês. Eu vou ver se eu faço uma prova com vocês para servir como atê também. A prova vai ser online. Então, eu boto uma ou duas questões num dia, uma ou duas questões no outro dia, uma ou duas questões no outro dia. Pronto, seis questões. aí vai ser uma semana. E depois a gente vai fazer a prova de mestral. Mais alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa, poste no grupo, tá? Eu só não quero que o grupo fique muito cheio de mensagens. Porque hoje vai ficar cheio de mensagens. Porque o que vai ter de aluno, o que vai deixar para o último dia, ainda tem problema de feira. Acho que hoje teve que ter feira na Sulanca, né? Aí o aluno vai dizer ah, eu não pude entregar porque tinha feira na Sulanca. Digo, meu filho, eu passei esse trabalho... Hoje tem feira, não, pessoal? Eu não entendi, Giovana. Não tem feira, não. Não tem feira, não, né? É por causa do lockdown, né? Mas, de qualquer forma, foi postado no dia 8, tá? Mas foi comunicado bem antes, tá? A gente está em março. No final de março. São dois meses de aula. Então, não tem lógica. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, gente. Então, eu vou fechar a live porque eu sei que vocês têm outros compromissos, tá? Ô, professor, o senhor não vai passar a frequência, não, a chamada? Ah, é. Boa, boa. Gostei. Ainda vai fechar a live? Eu não entendi. Não, é porque essa aula é de 8 horas. Eu comecei errado. Botem aí, por favor, o nome e a turma. Viu, Ítalo? Essa aula foi avisada, foi trocada o horário. Amanhã... A gente vai ter aula de 8 horas da manhã, tá? Então, eu fui alertado por um aluno. Aí, infelizmente, eu comecei a aula no horário errado, tá? Que coisa, velho. Mudaram o horário de novo. Chatece. É, tá... Eu vou postar no grupo. Tinha que mudar, né? A gente tá em casa essa semana. Ah, é verdade. Tem isso. É. Amanhã, às 8 horas, viu? Em ponto, vai ter a aula da gente, tá? Você respondeu a chamada. É muito importante essa chamada. O pessoal não tá assinando lá o blog, mas eu gostaria que vocês assinassem o blog. Diga, meu amor. Cara, tô no telefone. Tá, manda ele subir. Vai. Minha filha, eu tô terminando aqui a live. Daqui a pouco que eu falo com você. Mas for urgente mesmo, tá? Viu, gente? Então, amanhã, mais alguém que faltou assinar, assine, tá? Eu vou deixar a live aberta aqui. Eu vou travar o microfone. Vou deixar a live aberta aqui só pra alguém que não assinou ainda. Mas eu vou sair que um rapaz chegou aqui. Vou deixar só aberta pra se alguém quiser ainda assinar. Mais alguém falta assinar? Acho que eu vou fechar. É melhor fechar. Pronto, gente. Então, eu vou fechar a live, tá? Vou interromper a gravação. Vamos aí, hein?